Bom, para a gente começar, então, eu vou pedir para o senhor se apresentar, dizer o seu nome, a sua idade, alguma outra informação que o senhor queira compartilhar. Bem, o meu nome é Romirto Dietrich, de origem alemã. Eu nasci em município de Augusto Pestana e eu sou do lado da mãe, a família da minha mãe é Nunermacher, por sinal, é uma família muito numerosa. E o lado do meu pai, então, é Dietrich, é de origem alemã também, mas é de um grupo menor já. Então, eu vim com um ano de idade aqui para Chapeta, quando ainda estava tudo coberto de vegetação ainda, havia pouca estrada, estrada apenas de carroções, de carroças e de cavalo, né? Carroças e, inclusive, a nossa mudança, quando viemos para cá de Augusto Pestana, nós viemos numa carrocinha de mula, carroça de mula. Varamos o rio Ijuí aí com a carrocinha, quando o rio estava baixinho. E se instalamos aqui em Chapeta, aqui no interior, ali no Rincão das Brancas, ali passamos a viver um ano na colônia, na agricultura. Meus pais eram dedicados à agricultura. E aí, então, a gente ficou morando um ano. Depois, nós passamos a residir no rincão da, como é que eu vou dizer ainda, da Modelage. Aí moramos, aí ficamos todo o tempo da minha vida, eu vivi ali. Aí, com uns sete anos, oito anos de idade, eu comecei a frequentar o grupo escolar da cidade. Eu não sabia falar em português ainda, só sabia a numeração. E ainda lá, muito mal e mal, e o ABC, o abecedário. Só as letrinhas do ABC e os números, até cem. Sabia contar até cem. E aí a professora achou que eu já sabia bastante, então ela me promoveu para o primeiro ano adiantado. Daí eu frequentei três anos aqui na cidade, e depois mais dois anos no interior, lá próximo da nossa antiga moradia, lá na escola rural, lá que eu passei até a quinta série. Dali em diante, entusiasmado pelo professor, o professor, o professor era conhecido por Bojoca, mas era o professor Nersi, Daniel Hilger, era um professor muito legal. Foi o que nos deu muito conhecimento no quarto e no quinto ano. E ele me entusiasmou, ele notou que eu tinha algumas vocações para seguir os estudos. E ele sugeriu para o meu pai que eu fosse estudar lá em Cerro Largo, no colégio dos irmãos laçalistas, e estudar para professor. que isso existia antigamente em Cerro Largo, tinha formação de professor rural, assim como era ele também, todos os professores aqui da nossa escola rural, eram professores rurais. E que hoje a gente vê, não tem mais esses colégios aí, está muito complicado isso aí. Algumas coisas foram se modernizando, foram extinguindo. Aí acabei me formando em 1958, me formei professor rural. Aí eu achei bom sair para o interior, pegar uma escola rural e lecionar com 18 anos. Aí então já era professor rural. E depois eu... Isso em 59. E em 1960 eu fui servir o exército. Daí eu fui servir o exército em Santo Ejo. Lá eu passei uma temporada, passei um ano e pouco lá. Daí eu vi que minha vocação não era ficar no exército, apesar que era bem atrativo. Mas fiz os cursos de cabo e de sargento e acabei saindo e voltando para o interior de novo para lecionar. Aí eu circulei um pouco no interior. Circulei para os lados de São Luís de Gonzaga, onde eu comecei a lecionar de novo. Então, eu não disse no começo. No começo eu lecionei em Horizontina, mas depois é que eu fui para o quartel. E depois então eu comecei a lecionar lá em São Luís de Gonzaga, no interior. De lá eu achei uma... uma namorada em Cerro Largo. E aí então fiquei... ali, girando ali por perto. E aí eu recebi uma... um convite para lecionar em Santa Rosa. Fui lecionar em Santa Rosa. De lá é que eu vim para Chapeta, em 1963. Aí começou a minha vida longa aqui em Chapeta, até hoje. Então, de 1963 para cá, eu estou definitivamente aqui nessa área. Mas a sua infância, uma parte foi em Chapeta. É. É, eu como guri, eu passei a temporada aqui em Chapeta. É como todo guri vivia naquela época. Tudo era diferente como hoje, né? As brincadeiras, as ocupações. O principal era... Se não estivesse estudando, teria que estar estudando, ajudando os pais em casa, na atividade que era... era própria deles, que era a agricultura. Mas depois, com 14 anos de idade, aí eu me mandei para o colégio em Cerro Largo, lá no colégio dos padres. Lá fiquei, então, até me formar professor rural. O senhor estava falando da sua infância. É, mas eu já estava em 1963, quando eu fui transferido para lecionar aqui em Chapeta. Daí eu comecei a lecionar aqui no grupo da cidade, e um ano, um ano e pouco, e depois eu fiquei... me transferi para o colégio rural lá fora, lá fora da cidade, que eu digo. Ali, então, eu comecei a atividade... O professor, que antes foi meu professor, eles se mudaram daqui, foram embora para Catuípe, e aí eu assumi no lugar deles a direção do colégio, e passei a morar também lá no colégio. Eu passei a ocupar um colégio que antigamente tinha moradia para o professor, e para a gente lecionar também. Aí, então, eu passei a lecionar da primeira série até a quinta. Até a quinta série. Dali, então, veio... em 1964, surgiu o movimento de emancipação de Chapeta. E aí, a gente se entusiasmou bastante, e eu, como professor, fui convidado para fazer parte da comissão emancipacionista, e passei a ocupar o cargo de... e fui convidado para participar como secretário da comissão. Secretário seria o encarregado da montagem do processo todo de emancipação, né? As atas, os documentos, os comprovantes necessários para emancipar esses municípios novos naquela época. Porque as emancipações, elas só ocorriam nos anos terminados em cinco ou em zero. Então, nós queríamos aproveitar a oportunidade para emancipar Chapeta. Feito a comissão emancipacionista, composta de os elementos mais indicados para compor o grupo que realmente ia encabeçar a emancipação. Feito isso, juntamos a papelama e eu quero lembrar ali nessa altura que naquela época uma das exigências era comprovar a renda do distrito, porque nós éramos distrito de Catuípe, terceiro distrito de Catuípe. E aí, então, uma das exigências importantíssimas era a renda do distrito e a renda como é que se diz? A renda a renda do do ICM, da produção, da criação, de toda a riqueza. E agora vem o principal. Tinha que ter uma população mínima de 10 mil habitantes. e nós preenchíamos esse item com 10 mil e poucos habitantes, nós tínhamos. Isso, então, nos habilitou. Então, vejam vocês que estão aí anotando essa parte. Japeta tinha 10 mil e poucos habitantes. Sabe quanto tem hoje? Depois de passados 50 anos, o nosso município hoje tem apenas 4 mil e poucos habitantes. Já devem ter dito isso para vocês. e, então, veja como é que fugiu a população do município, do novo município, né? Porque nós encaminhamos o pedido de emancipação e, em 1965, Chapeta foi emancipado pelo decreto municipal aí que agora não me ocorre o número, mas é fácil de constatar nos documentos aí. Aí, então, feito isso, o município se tornou autônomo, né? Com vida própria. Aí vieram os mandatários do município e quis a ocasião que eu fosse convidado para ser o primeiro interventor do município. E eu estava apto, estava pronto para assumir o comando do município, né? Eu até tenho que dar uma risada porque aconteceu algo assim, tanta coisa estranha que, a princípio, nós estranhamos que chegou o dia da nomeação do novo interventor de Chapeta e outros municípios, tantos que tinha por aí, que também emanciparam. quis o acaso ali que o meu nome não foi aceito para o cargo de interventor do município, mas eu fazia parte da lista tríplice, eu era o cabeça da lista tríplice que iria mais dia e ia ser nomeado pelo presidente da república chamado Marechal Alencar de Castelo Branco. José Alencar de Castelo Branco. Ele, então, que fez a nomeação dos novos prefeitos e, no dia da divulgação das nomeações, quem é que era o prefeito de Chapeta? Uma pessoa estranha, alheia, estranha do povo, não, mas estranha aos anseios da comunidade, que queria o professor Romirto como interventor. E, no entanto, foi desviado desse pedido que a Comissão Emancipacionista tinha encaminhado para o presidente da república. E surgiu um nome estranho. E esses fatos aí vieram a prejudicar muito o nosso município, o novo município. Devido, diríamos, uma pequena, pequena não é, mas uma traiçãozinha por algumas pessoas que, por trás dos fatos aí, foram e atrapalharam esse pedido da comunidade. E, a partir dali, então, a comunidade sentindo-se frustrada nos anseios da época, passaram a considerar o grupo que apareceu como no caso aí, passaram a formar um novo partido, que antes não tinha, e assim seguiu-se. o mandante novo aí administrou com dificuldade, porque não tinha, não tinha amparo da comunidade, era mal visto, era considerado um traidor, e por aí foi indo. E a minha vida, então, dali em diante, continuou, como sempre, dando aula, e aí vieram novas administrações e a primeira administração eleita pelo povo me convidou para ser secretário da educação do município. Isso muito me honrou e eu aceitei. Dali em diante, eu fui secretário de educação de três administrações seguidas foi o que me deu bastante experiência e uma vivência bem trabalhosa no setor da educação e do ensino da comunidade, porque três administrações na época perfazeram doze anos, então eu fiquei doze anos na prefeitura e ao mesmo tempo dando aula também. E nesse tempo também surgiu a criação de um segundo grau em Chapeta, enquanto que eu estava na prefeitura e esse segundo grau também foi conduzido da nossa parte, foi conduzido por nós, equipe da educação da prefeitura e os professores da comunidade toda. Aí então veio a tal de CNC, aquelas escolas da comunidade, aí veio o segundo grau e o primeiro ano, o primeiro grau completo que estava funcionando na escola estadual que hoje ainda está aí, aquele colégio então depois passou para o Estado, com o tempo o Estado assumiu a escola do segundo grau também. E aí eu voltei ao meu trabalho normal na escola rural da sede lá do interior e aí eu também aproveitei o tempo mas isso aconteceu também enquanto que eu estava na prefeitura eu passei a cursar o ensino superior daí eu fiz duas faculdades nesse tempo cursei duas faculdades em juí isso muito me me deu conhecimento também e inclusive um aluno que eu citei aqui já hoje para as pessoas que estão me entrevistando aqui eu citei o professor Elton Briginski que foi meu aluno foi um aluno dos muito sábios inteligentes e ele também cursou a Universidade de Juiz na FIDENE ou como é que se diz a Unijui e ele então encabeçou botou na cabeça que ele ia fazer escrever a história do município de Chapeta e felizmente ele fez um trabalho de elogiar porque é digno de merecer os nossos reconhecimentos e a comunidade toda ficou curiosa porque muitos detalhes que a gente hoje às vezes quer lembrar e se lembra conversando entre os mais velhos lembrando do passado da comunidade porque nós temos mais de 50 anos já de município então como é que era antigamente como é que foi acontecendo e e essas pessoas velhas que a gente conversa por aí ainda é bom lembrar o passado porque o passado é ele é um alicerce para o futuro né e feito isso o professor Elton concluiu o trabalho dele com muito com muito muita muitos elogios digamos mas ele pelo que eu soube ele está querendo fazer um segundo uma emenda no segundo livro que ele já concluiu e é elogiá-lo a pesquisa que ele fez eu fiquei muito contente com isso porque eu tive um aluno que foi longe apesar de tantos outros alunos que até ocuparam a prefeitura foram se tornaram prefeitos aí tinha o seu Jânio Scher que ficou nosso prefeito também foi nosso aluno foi meu aluno lá em cima na escola rural o prefeito Osmar 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 Kuhn outro prefeito também no cursou segundo grau comigo também e assim fomos levando a vida e eu então encerrei minha participação como professor como professor rural como professor do do primeirinho do primeiro ano porque eu alfabetizei muita criança e lecionei 43 anos lá na escola rural 43 anos aí eu fiz um levantamento dos alunos que passaram por minhas mãos lá eu observando hoje eu lecionei para mais alunos do que a a população de Chiapeta hoje foi um detalhe importante muito muito interessante assim né dá para até achar engraçado como é que pode né professor Rumi lecionei para quase 4 mil alunos só na escola rural no grupo escolar da sede na CNC então essa quantia eu não consegui computar porque eu cheguei a eu me lembro de uma coisa muito interessante lá na escola rural a nossa escola lecionava em 3 turnos chegou a lecionar em 3 turnos das 7 às 10 horas das 10 às 2 das 2 até as 6 então nós tínhamos 3 turnos numa escolinha pequena com uma sala de aula só mas nós tínhamos 3 4 professores sempre e aí então eu ia dizer não deu nem para computar os alunos que eu lecionei aqui na cidade né mas eu estou satisfeito estou feliz da vida me aposentei com com 65 anos de idade lecionei 47 anos ao todo fiz tudo o que eu queria fazer me dei bem na na vida assim comunitariamente porque ajudei a comunidade e para lembrar um fato que me deixou me emocionou muito foi que há dois anos atrás por iniciativa de um vereador muito amigo meu resolveu homenagear a a comissão que emancipou Chepeta mas quando foram verificar para ver quem é que eles iam homenagear acharam só acharam eu ainda porque os outros todos já tinham falecido né mas aí então surgiram os familiares desses falecidos que fizeram companhia comigo ali eu até tenho depois eu posso mostrar para vocês aí as honrarias que eu recebi no dia da homenagem que a câmara de vereadores prestou para essa comissão emancipacionista e ali então falaram falaram das minhas participações em tudo que eu tive e era isso aí que eu tinha até agora mas alguns detalhes que eu posso acrescentar se a minha memória ajudar porque como disse no começo eu hoje eu estou fazendo um tratamento assim para continuar lúcido para não porque eu tenho muito medo do tal de AVC e essa essa doença dos que pegam nos velhos por aí né é o AVC né e isso é muito chato é muito triste para a família suportar um velho aí e aí o que mais eu poderia acrescentar o senhor se recorda quais eram os outros membros da comissão ah sim como presidente era o seu Armindo Wolf Armindo tem mais um nome no meio Armindo Wolf secretário era o professor Romir tesoureiro era o Servino Luiz Andrigueto e tinha os vice também eu tinha o vice-secretário meu era o Teófilo Franco e o principal elemento esse sim não dá para esquecer nunca foi a pessoa que conduziu a comissão porque nós todos nós não éramos pessoas de bem financeiramente né nós precisávamos de uma pessoa que custeasse o nosso movimento emancipacionista e aí eu cito o nome do vice-prefeito de Catuípe que avalizou tudo todos os passos que foram dados para emancipar Chiapeta que foi do excelentíssimo vice-prefeito senhor verno Conrad este nome não dá para esquecer ele já é falecido há um bom tempo mas graças ao seu verno Chiapeta hoje é o que é um municípiozinho progressista nas mãos de bons administradores desde o do início até agora todos eles tenho a relação deles também mas assim em ordem não posso citar porque teria que me valer do livrinho do professor Velto para lembrar o nome deles e os períodos e os vereadores É importante que o senhor citou isso porque em 1964 quando iniciou o movimento emancipacionista Chiapeta foi o ano que começou a ditadura militar no Brasil Aham isso Então isso teve qual resultado nesse processo da emancipação Olha o o aspecto negativo era que tinha algumas pessoas que tinham medo da situação militar devido justamente esse interventor que entrou para governar o município ele justamente era interventor naqueles anos ele foi nomeado pelo presidente Castelo Branco que foi o primeiro interventor federal né de no movimento na ditadura vamos dizer que aconteceu no período militar ele começou a perseguir muitas famílias aí porque ele 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 tinha como pessoas como é que se diz subversivas esse era o termo mais usado na época subversivos o que nunca teve nunca aconteceu isso aqui em Chapeta eu tenho meus 80 anos já de Chapeta eu sei que nunca houve um movimento subversivo aqui na na comunidade mas tinham alguns alguns grupos de pessoas que se organizaram para formar outros partidos e não aquele o qual o o interventor se intitulou né porque ele se intitulou do partido militarista e aí então ele considerou como subversivo certas pessoas aí que foram assim perseguidos pelos comandantes militares que tinham na época mas eu não tive problema nenhum porque eu lecionei abertamente tinha eu sei de colegas que tinham que para lecionar tiveram que lecionar assim com certos cuidados nas escolas por causa de nós tínhamos duas disciplinas que faziam parte do currículo do primeiro grau e do segundo grau que era a tal de educação moral e cívica essa era uma disciplina considerada para ensinar os valores morais da época os valores cívicos patrióticos e além disso ainda tinha essa é uma disciplina mais dirigida a um conteúdo próprio para conscientizar o aluno que era tal de OSPB OSPB Organização Social e Política Brasileira essa disciplina eles deram para mim no colégio eu é que tive a indicação por parte das direções dos colégios aqui de Chapeta que me indicaram para dar essas disciplinas porque eu tinha muito cuidado com o que eu dizia com o que eu falava eu não criticava A ou B e assim eu desenvolvi o meu período de nove anos na escola do segundo grau daqui da cidade e na escolinha lá do interior então o alunado era da primeira até a quinta série só e essas não tinham problema nenhum eram eram tudo alunos muito queridos sempre porque a gente pode dizer hoje dá para dizer que o ensino essa parte eu não citei eu devia ter citado já mas se houver um parêntese pode ser dito isso aqui em 1972 em 1973 houve uma reforma do ensino e essa reforma do ensino ela foi sendo implantada gradativamente e conforme os governantes que nós tínhamos naquela época esse esse período era era assim meio milindroso até que o ensino sofreu muito com isso os professores foram os cursos de formação de professor passou a não existir mais começaram a fechar os colégios que formavam professores normalistas e professores estaduais isso aí passou a ser cancelado e então o ensino passou a ser não tinha mais qualidade que tinha antigamente antigamente preponderava o ensino baseado nos valores valores da família da pátria e do civismo esses valores eram muito cultivados e porque a gente quando ia na aula hoje eu estou com saudade daquele tempo de escola porque parece-me que estão recriando de novo esse tipo de escola essas escolas militares para jovenzinhos não sei se vocês estão sabendo são as escolas escolas não é bem militar mas elas elas têm um lado cívico hoje estão ensinando de novo nessas escolas algumas ensinar a cantar o hino nacional que a maioria eu digo a maioria porque eu não sei se tem minoria mas a maioria a gente só vê cantar o hino nacional não sei quando quando tem a copa do mundo parece e não se não se faz mais uma oraçãozinha na escola não se ensina mais respeitar os professores e eu digo para vocês uma coisa assim que isto também se quiserem constar podem constar isso eu assino embaixo se eu tivesse que dar aula hoje de novo eu não daria mais porque os professores não estão sendo respeitados como eram antes da reforma do ensino isto está acontecendo o ensino hoje nas escolas de primeiro grau tu só vê ainda professoras e as professoras têm um dom que elas têm um dom de mãe elas têm aquela vocação de mãe e as habilidades de uma mãe para conduzir essa garotada pequenos porque o piazedo de hoje eles não respeitam os mais velhos e nem os professores hoje eles respondem para a gente gente de idade não respeita eles respondem dizem palavrões e a gente a gente nota que eles até batem nos professores eles são agressivos com os professores isso aí escolhe um bom a educação talvez a juventude de hoje não sei se tem razão não tem que eles dizem eles respondem para a gente quando a gente quer dar um exemplo de boas maneiras eles respondem para a gente assim ah mas isso foi no teu tempo hoje são outros os tempos pronto e aí o que tu quer dizer então eu já não daria mais aula porque eu aguentar aguentar um desaforo do do menininho aí 8 10 anos ou menos ou mais e pior ainda porque se eu fosse atuar na escola com com a digamos com o rigor do meu tempo antigamente os pais entregavam os filhos para o professor na escola e diziam daqui para cá para a casa da minha casa em diante aqui na escola quem manda é a senhora e o senhor o professor o diretor a diretora secretária tudo o aluno era entregue nas mãos dos professores e até castigavam alunos os alunos mas não de deixar o aluno vamos dizer mal criado ou revoltoso os alunos aceitavam a educação tal como era e quando chegavam em casa e se queixavam para os pais os pais davam mais uma tunda de laço ainda eu sei que eu ganhei um castigo quando eu quando eu fui na aula eu acho que foi no quarto ano no quinto no primeiro grau eu acho que foi no quarto ano eu ganhei um castigo na escola eu devia escrever eu tive que fazer eu tive que fazer num caderno escrever mil frases não devo mais jogar pife sabe que castigo é esse? é que o diretor da escola que era o seu Nersi Bojoca ele um aluno que teve raiva dos coleguinhas ele um dia dedou para o professor que nós andávamos jogando baralho escondidas e que o professor não queria que nós jogasse baralho então nós jogava escondido às vezes nos domingos por aí escondido e o professor ficou sabendo pegamos um castigo bem rigoroso mas eu não escrevi as minhas frases eu acho que quando cheguei nas quinhentos eu já cansei então foi um castigo que não me machucou mas machucou o bolso do meu pai porque eu tive que comprar um caderno e um caderno naquela época custava uma nota porque nós não isso era uma nós não tinha caderno da primeira até a terceira série o o caderno era uma uma como é que era uma uma chamava-se de lousa era uma pedra uma pedra preta e o lápis era um lapisinho assim tipo um lápis de prego um prego de caibro um prego grosso comprido assim e a gente escrevia naquela pedra naquela lousa a gente copiava as continhas escrevia na pedra e a gente levava junto para quando tinha bastante coisa copiada então nós apagávamos a lousa nós tínhamos um vidrinho que era um vidrinho assim redondinho assim pequenininho que a gente carregava com água e um botava uma rolha em cima e uma e um paninho nós levávamos uma esponjinha um lencinho afinal um lencinho para molhar com água e daí apagar na pedra na lousa daí a gente apagava aquelas contas o professor corrigia apagar agora vocês vão fazer uma cópia vocês vão escrever as frases ele escrevia as frases bonitas na pedra e nós tínhamos que copiar aquelas frases e em casa fazer não sei dar umas sete ou oito linhas com a régua a gente fazia os traços e a gente escrevia em cima daquelas linhas dali veio a tal caligrafia por isso que eu tenho uma letra muito caprichada hoje eu recebo muitos elogios por causa da minha letra eles acham engraçado porque que eu escrevo tão bonitinho assim caligraficamente né porque eu vou mostrar para vocês depois que nós estivermos prontos eu vou mostrar um negócio para vocês que vocês vão se apavorar de como eu escrevia no período em que eu era presidente da Câmara não minto que eu era que eu trabalhava na Secretaria de Educação da Prefeitura eu fui convidado pela Câmara de Vereadores para fazer as atas das reuniões dos vereadores mas naquela época eram sete vereadores então lá vai eu escrevia e copiava tudo o que cada vereador apresentava e falava na reunião eu tinha que anotar depois a minha a minha capacidade me proporcionava a capacidade de fazer uma ata por extenso conforme tudo o que foi relatado nas reuniões eles tinham reunião uma segunda sim e outra não uma segunda de novo então eram duas três reuniões por mês então não dava muita coisa mas eu escrevi então eu estou me lembrando de algumas coisas muito importantes e aí ficava só na memória só na memória mas aí veio a tecnologia nova qual é um gravadorzinho um gravadorzinho desse tamanho com uma fita cassete conhece fita cassete eu tenho muitas fitas aí eu até essa semana eu levei uma caixa cheia de fita eu levei prejuí que eu tenho um apartamento lá e lá eu tenho um aparelho um rádio um rádio que é ele ele é multi multi não sei o que ele toca disco ele toca pendrive ele toca DVD toca CD como é que se diz MP3 e toca e toca a fita também então eu levei a fita para lá para escutar alguma fita lá eu achei engraçado essa semana eu estava lá em Juiz e botei uma fita no aparelho é um é um aparelho não sei multi multi não sei o que mas é é um negócio desse aparelho eu estive vendo tem umas lojas que estão oferecendo esse modelo de aparelho mas está em torno de 3 a 4 mil esse aparelho mas é é fantástico é uma caixa de ação que eu tinha sempre em cima dessa caixa ali eu tenho bastante disco acho que eu tenho uns 400 discos esses LP que também agora não tem o aparelho aí para tocar senão eu ia mostrar para vocês porque eu tenho toda essa turma que que gravou eu fui comprando fui adquirindo alguma coisa eu ganhei de presente também acho que eu tinha uns 400 500 discos um dia desse eu emprestei uns discos aqui tinha um rapaz ali o Stemos Aksesk ele chefiava a a rádio 104.9 parece é uma rádio comunitária né não sei se conhece isso aí rádio comunitária ela só abrange assim a a comunidade ela tem um tem um alcance pequeno né ela não atrapalha outras outras rádios né AMFM e ele disse mas eu tinha vontade de fazer um programa de música mexicana que é tu quer fazer um programa de música mexicana eu te ajudo se tu pá diz mas com o que digo com disco com LP eu tenho um monte de disco de música mexicana mas então tu vai me emprestar que eu vou como é que ele disse que eu vou passar do LP ele tinha um aparelho tem eles tem aí na rádio do LP eles copiam pra uma pra uma fita e de uma fita sei lá não sei eu não sei porque que eles fazem mas eles pegam do disco eles pegam as músicas bonitas aí um dia desse ele começou a largar as músicas mexicanas de manhã cedinho opa lá aí que eu fiquei fazendo escutando as músicas mexicanas na rádio local não sei vocês conhecem conhecem alguma música mexicana esse é como é que é mariquita linda passarito passarinho adios mochachos né pelos tocado pelos mariates os mariates eram um trio um trio mexicano famoso que hoje não existem mais matonico e tinoco teixeirinha isso vocês já viram falar isso nós temos tudo aí mas eu eu fico fico mais aqui tem um esse aqui serve mais é pra olhar o futebol até hoje vou ter que olhar um joguinho não sei se vou torcer contra ou a favor não porque mas eu não sou torcedor eu não sou não sou de torcer contra pra pra insticar os outros não eu acho que é bonito assim ter seu gosto próprio né eu na minha família também tenho uns quantos colorados eu gosto que eles são colorados eu não sou mas mas é bonito ver uma família assim nós não temos rusga nenhuma nem nem chateação fazer piadinha gozação largar piada por causa do porque a gente sabe que não é bom a gente não gosta de perder faz parte né seu Romito eu queria saber um pouco mais sobre o período lá da da emancipação é a gente tá falando da ditadura né a ditadura ela não não tinha a participação né do povo na eleição das pessoas é o que foi então qual que era o papel do interventor e como que foi então a escolha desses primeiros prefeitos né sim esse acontece que eu falei que estavam ocorrendo muitas emancipações porque nós tínhamos no estado do Rio Grande do Sul pra saber nós tínhamos em torno de duzentos e poucos municípios duzentos e alguma coisa né nós tínhamos municípios aqui por exemplo nós nós uma hora nós pertencíamos a Santo Ejo aí Chapieta era o sétimo distrito de Santo Ejo sétimo mas tinha mais um ou outro depois Catuípe se emancipou daí passamos a pertencer pra Catuípe como terceiro distrito pronto mas aí nós tínhamos alguns anos recém de município novo nós tínhamos elementos suficientes pra emancipar e aí nós emancipamos fizemos um processo de acordo com a lei que a lei era uma lei federal e ainda é até hoje mas hoje não é mais os mesmos pré-requisitos então ocorreram muitas emancipações na década de 60 a 70 até 75 por aí ocorreram muitas emancipações hoje nós temos 497 municípios é 497 agora parou não estão mais emancipando estão até querendo desemancipar os pequenininhos que estão achando que eles têm um gasto muito grande como município manter nove nove vereadores vice-prefeito vice-prefeito e toda aquela aquele puxa-saquismo em roda do prefeito do atual e do anterior então tem um um quadro bastante enorme né nesses municípios pra te ver chapeta nós temos aqui teve uma eleição aqui que prefeito chegou a nomear quatrocentos e poucos funcionários isso era um escândalo isso era uma vergonha né pra que tudo isso mas tinha tinha funcionário pra fazer chimarrão tinha funcionário que eu acho que pra limpar o traseiro do prefeito né tinha detorno né tinha e aí vamos ver se eu consigo responder a tua pergunta a primeira leva de município naquela época na época militar que eu acho que se eu não falhar a memória a revolução a o período militar ele durou de 64 até até o período do quando Tancredo Neves foi escolhido 85 foi escolhido o primeiro presidente eleito pelo acho que pelo Senado e pela Câmara de Deputado acho que ele foi eleito escolhido livre livremente e aí então acabou-se a ditadura mas até ali os municípios limítrofes com outros países esses é que tinham que ser interventores olha cuide bem isso aí então os municípios que faziam divisa com vamos começar ali embaixo com Uruguai qual é que são os municípios que fazem divisa com Uruguai tem uns quantos aí São Borja Uruguaiana e Porto Xavier não sei o que mais aí já começa a Argentina esses municípios o prefeito tinha que ser um interventor escolhido pelo presidente da república no período militar então foi uns quantos anos que foi assim e vereadores também não eram nove eram sete parece que começou com cinco município pequeno ou sete agora não eram sete a Argentina qual é os municípios que fazem divisa com a Argentina todos tinham que não tinha eleição os prefeitos eram interventores nomeados pelo vocês estão anotando isso ou não é importante isso aí do que saber a razão do do porquê interventor como interventor então eram escolhidos mas geralmente eram escolhidos assim eram mandado para o presidente da república saber quem é que ele era para nomear eram escolhidos sempre uma lista tríplice era mandado pelo município eles tinham o prefeito e tinham pessoas importantes no município eles os partidos já tinham partido né porque no tempo militar qual era os partidos só tinha dois né só tinha arena e MDB né arena e MDB esse dado era interessante não com certeza é bom então quer dizer que os primeiros e daí então só para concluir então os municípios fronteiriços aos países limítrofes eu estou usando essas palavras que são empregados terão seus prefeitos escolhidos através de uma lista tríplice que será enviado por deputados prefeito da localidade o padre da localidade né sugeriam que fossem o fulano na cabeça e os outros dois vão se o presidente achar bom não nomear o primeiro da lista tríplice ele tem o direito ele vai nomear o segundo ou o terceiro aconteceu muito isso também de repente o primeiro não não era e ele é da arena né ele é assim neutro às vezes ele ele não sei o que parece que ele anda meio com aquela gente do MDB ele parece que é do grupo do Brizola ó tinha essa frescuragem toda era uma cada município era um caso um caso pra pra resolver mas o importante era o item limite limítrofe com país vizinho não tem eleição é interventor isto era um item para manter a segurança do país é o que os militares alegavam aí então depois veio a quando foi escolhido o primeiro presidente que o Tancredo Neves não pode assumir porque faleceu né quem assumiu tu tem ideia sabe não é um que Sarney 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 o Sarney era vice mas ele era senador ele era o vice do Tancredo e foi que assumiu e olha que o Sarney você viu o Pitoc ele era militar militar mas era era do Senado então dali em diante começaram as eleições o senhor comentou na sua fala da população na época da emancipação passar dos 10 mil habitantes mas sabemos que o próprio município que se tornaria município de Chapeta também possui distritos como Dinha Corá hoje o que é o município Dinha Corá estava dentro desta área que foi emancipada como Chapeta sim mas Dinha Corá não pertenceu a Chapeta só pertenceu num período de um prefeito que daí o Dinha Corá também tinha condições legais para se emancipar daí vamos lá vocês também tem direito a se emancipar ter sua vida própria não precisam estar pertencendo para essa lemoada de Chapeta vamos organizar o Dinha Corá e olha que bonito é bom hoje somos eternos vizinhos já tenho já emprestei até um filho para uma moça bonita lá do Dinha Corá emprestei não dei para ele bom na época então o Dinha Corá não estava dentro desse não não nós tínhamos uma área uma área suficiente esse item também eu não citei me esqueci de citar precisava ter área área renda e população três itens eleitor não tem problema podia quem fosse eleitor foi depois cadastrado e votou quando chegou a primeira eleição e nessa época de 60 tem uma coisa importante que eu tenho a ressaltar ali por que que a população hoje é só essa cadê os 10 mil né em Acorá também só que em Acorá não precisou 10 mil lá eles com metade da população eles emanciparam mas eles provaram renda e área isso eles tiveram que provar não sei se tu chegou a saber isso aí e nós tinha esse outro item mais daí nós nós sebandeamos como se diz sebandeamos pro lado de Santo Augusto aí nós queríamos tomar deles a área indígena e nós nós fizemos um mapa e fizemos o processo montamos o processo com a área indígena junto e eles estavam junto conosco aí tinha um povo um assentamento diferente desses assentamentos que tem hoje dos sem terra eram os dois que tem terra quiseram se anexar a chapeta eles queriam se desmembrar de Santo Augusto e queriam pertencer para cá devido a facilidade com o comércio com o vai e vem dos índios aqui conosco né mas o prefeito de Santo Augusto ele ele cancelou ele entrou com mandado de segurança ele não permitiu a anexação da área deles uma área que eles chamavam de área indígena eu não sei quantas colônias eram eu ajudei a fazer o cadastramento lá dentro tá louco é uma história que vou te contar isso dá um livro só a essa parte da emancipação com 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 os agrários eles se chamavam os agrários não eram os índios os índios estavam estavam lá inseridos lá mas eles tinham suas suas roquinhas e seus bangalôzinhos as casinhas pequenas mas os índios nunca gostaram daquelas casas porque não tinha não tinha não tinha chão batido era tinha piso e o índio não gostava de chão batido eles eram nada tinha que ter chão pra pisar então os índios estavam ali sem poder falar sem dizer nada hoje não hoje os índios tem até prefeito lá e tem vereador e tudo lá né essa área que o senhor se refere é o atual município de São Valério é isso aí mas nem bem São Valério é um pouco mais pra cá mas é quase acho que todos São Valério praticamente todos São Valério eu acho que tem uma tira lá que não é olhando o mapa lá dá pra definir mas eu ia fazer um parêntese ali na por que que a população hoje é somente essa aí veio um item muito importante pra chapeta começou a revolução agrícola isso é um fato que se estuda na universidade a revolução agrícola as migrações internas e externas isso se estuda na universidade isso é assunto pra pra mais de metro né as migrações internas e externas então aqui também houve a revolução agrícola aconteceu aqui e essa revolução agrícola foi a introdução de máquinas no lugar do boi né veio o tratorzinho veio a ceifadeira no lugar da trilhadeira você conhece a trilhadeira então ceifadeira claro que conhece é novo é moderno mas carroça boi arado cavalo arado jardineira são coisas do antigo né da colônia mas aí veio a revolução agrícola de 63 em diante aí apareceu um trator uma grande novidade aí começaram destocar áreas que eram lavouras lavradas com boi com arado eles começaram a destocar arrancar os tocos a montar fazer fogo e o trator vai fazer isso agora aí veio o tal de pé de pato atrás do do trator a goble atrás do trator são ferramentas que pertencem ao trator e aí começou a revolução agrícola aí começou a sobrar gente na colônia a menina dos rapazinhos as meninas começaram a sobrar não tinha mais serviço para eles não precisaram mais lavrar e plantar e carpi com enxada com machado com foice tudo isso começou a ser posto de lado da revolução agrícola fato novo aqui ocorreu violentamente os matos que tinha porque tinha tigre aqui antigamente quando eu vim para cá nós tínhamos medo de vir para a cidade lá de baixo onde nós morávamos para vir aqui para a cidade se escurecesse a gente sempre tenteava para ver se vinha meio de de a cavalo de acompanhar de alguém porque os matos que nós atravessávamos ali eram perigosos tinha jacuatirica tinha onça tinha onça pintada tinha o tigre mesmo aquele grandão aquele não mas era a onça pintada isso tinha as onças comiam comiam os animaizinhos da colônia comiam as galinhas comiam os porcos os leitãozinhos os terneirinhos até que sumiram as onças tudo aí se foram tudo para a área dos índios elas fugiram para lá porque lá tinha mato e aqui o mato começou a ser derrubado ele derrubou o mato fogo e fumaça era o que mais tu enxergava é e essa madeirama toda botada fora porque era os nossos matos aqui eram muito ricos era madeira de lei muita madeira de lei qual é que são as madeiras de lei canafístula angico grápia louro cabriuva timba uva eu citei canafístula vocês nunca viram uma canafístula né nós tínhamos lá bem pertinho lá da escola pouquinho para lá da escola tinha uma canafístula que parece que eram onze ou doze homens se pegavam na mão e abraçavam olha que dá gente olha a grossura essa canafístula essa canafístula foi derrubada eu não sei quantos dias levaram para derrubar essa canafístula com machado e com serrote eles tiveram que trazer uma serra manual para cortar essa canafístula só que não tinha aqui tinha umas quantas tinha duas três quatro serrarias acho que umas três serrarias tinha por aí serrarias é a que corta tábua né tinha uma para lá outra para cá outra para cá aqui dentro tinha uma também acho que tinha quatro ninguém queria serrar aquela canafístula e também não tinham condições porque não tinha armação para serrar uma tora tão grossa daí então tinha uma serraria bem bem montada lá em Santo Eiro eles acabaram levando essa canafístula lá embora levaram para Santo Eiro uns caminhões os tal de F8 é um caminhão potente poderoso que eu acho que não sei o que eles botaram na frente naqueles aqueles seros que os caminhões tinham que passar com essa história eles serravam elas meio curtas mas ninguém queria serrar também as mais da ponta da árvore essa dava para serrar por aqui mas ninguém queria serrar porque aquelas canafístulas estavam cheias de bala bala de revolve os negros pá 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 atiravam faziam atiravam naquela canafístula para bonito né então a canafístula tinha a fama de ter balas lá dentro encravadas e isso ia estourar uma serra não serrava na serra né a serra chega ali tique 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 pá estoura porque pegou uma bala veja só isso aí não é anedota não eu não estou contando mentirinha não isso aí é verdade então meninos eu vi lá no professor no mito ele mentiu bastante não não menti nada seu Romito o senhor lembra assim quando veio pra cá na sua infância tinham muitos índios aqui só os da área aqui não aqui dentro não aqui tinha sinais de de passagens de jesuítas jesuítas do lado das missões do lado de Santo Ano São Luís Gonzaga essa região os índios dali eles vinham eles vinham entravam aqui os padres jesuítas pra se comunicar com esses indígenas dessa dessa área aqui agora o nome dessas tribos aí eu sei que eram algumas tribos descendentes dos Guaranis tupis tupinambás eu não me lembro bem não sei se o Elton relatou isso no no livro dele não me lembro de ter visto isso aí valeram as tribos de lá e daqui mas os padres aqui eles foram tocados embora foram perseguidos pelos espanhóis né e isso é uma outra história né a história das missões muito bonita e rica também aqui tinha aquelas historinhas de achar ouro tinha tinha alguns alguns como é que se chama algumas historinhas eu vi contar que acharam alguma coisa por aí diz que enterraram moedas e as sei lá que que objetos dos índios mas os índios não eram tão burros assim que um botar ouro reviria por aí mas eu não sei assim só sei contado por outros por antigos que existia alguns esconderijos aí mas de concreto eu não sei nada são as lendas as lendas é cheia de mistérios depois eu vou ter que contar uma uma lenda dessas aí de mistérios já pode contar não então então tinha aqui tinha muita lagoa tinha lagoa porque lá do lagoa aqui nos campos essas fazendas tinha essas lagoas naturais viu então tinha uma lenda tinha uma lagoa ali que era era misteriosa e tinha gente que gostava de pescar naquela lagoa agora não sei essa lagoa ficava ali diz que era ali para as três fazendas três fazendas fazenda velha não fazenda velha era para lá lá em cima dos chapetas para cá também tinha fazenda também dos chapetas mas ali diz que tinha uma lagoa misteriosa tinha nego que diz que foram pescar e e queriam tirar as dúvidas qual é o mistério que tinha na lagoa que umas horas da noite conforme o o sopro do vento se o vento era do sul ou era do norte aquele aquele mistério aparecia né eu não lembro quando era o vento se era muito forte ou não mas era um vento um vento que vum vum né soprava forte ali e aquele mistério lá pelas tantas começou a aparecer para os pescadores os cagão que eram eu não sei estavam pescando mas diz que o máximo que eles conseguiram descifrar do mistério é que dizia assim morena vem morena vai morena vem morena vai era essa musiquinha e aí o o pisca-pisca flochava e aí se mandavam um dia os negros se encorajaram os pescadores se encorajaram e foram de perto aqui lá que diz que aquilo vinha lá de um taquarau um taquarau que tinha na beirada da lagoa as toceiras foram lá e chegaram a ver que aquele são vinha lá daquelas taquarau daquela toceira daí foram lá chegaram perto lá aí foram ver lá diz que tinha metade de um lomplei debaixo de um galho de taquarau de taquarau um galho de taquarau caído dentro da lagoa é e debaixo do galho da taquara tem taquarau tem espinho né tem uma agulha diz que tinha uma agulha aquela aquele galho e o lomplei ia pra lá e pra cá conforme o vento morena vai morena vem morena vai morena vem diz que era um pedaço de um glomplei agora se for verdade conta e adianta se achar bonito e se não fica por aí mas eu me contaram essa um dia eu não esqueço mais essa essa brajeirada né tu acredito ó não vamos sair dando risada depois o professor aplicou mais nós lá do morena vem morena vai contavam muito essas histórias antigamente ah sim isso aí era de pescador histórias de pescador daqueles que tinham medo aí professor eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o início das escolas na sua infância que o senhor chegou aí em alguma escola sim no quando eu entrei junto com a primeira primeiro prefeito que me escolheu para primeiro prefeito eleito foi o seu verno o mesmo que eu citei antes que custou todas as nossas despesas para ir a Porto Alegre para montar porque isso isso acarretou muito a viagem para buscar comprovantes de rendimento do município as riquezas que saíam daqui o principal era gado e era suíno suíno que era o principal que ia lá para Montenegro e para onde não sei para Santa Rosa para Ijuí Santo Eno então com esse prefeito ele começou a trocar o tipo de escola municipal porque estadual tinha só a minha lá em cima eu digo minha escola porque foi lá onde eu fiquei 43 anos e eu cheguei a morar também lá morei não sei quantos anos acho que uns 20 também e aquela era estadual era de alvenaria e do lá no rincão das brancas lá também foi feita uma escola de alvenaria estadual e a do colégio aqui do centro esse também tinha um modelo que era de tábua daquelas brisoletas até tem no livro do Elton tem a foto da brisoleta bem comprida feito tudo de ripão assim de madeira então o primeiro prefeito começou a trocar as escolas de madeira por escolas de alvenaria acho que devia de ter umas umas 8 escolas municipais por aí 8, 9 por aí e aí começamos a fazer escola nova escola nova escola nova comunidade tal x tal e daí então nós chegamos eu cheguei até a sob minha sob o meu comando que eu era secretário da educação era um cargo mas tinha mais gente tinha mais um ou dois auxiliar meu lá nós tínhamos 19 escolas todas elas de alvenaria então trocamos todas as escolas de madeira por escolas de alvenaria o alunado era em torno de mil e poucos tudo filhos de colono no interior e aqui da cidadezinha então iam no colégio aqui e daqui da cidade e do outro lado da cidade atravessavam a cidade e iam lá em cima na escola rural porque a escola rural tinha outra qualidade de de educação de estudo vamos dizer de formação lá era mais dura a escola os alunos aprendiam porque era uma escola rural nós tínhamos quatro hectares de terra junto com a escola era o modelo da escola rural era esse quatro hectares de terra e nós plantávamos uma boa área ao redor da escola era para lazer para esporte para educação física para para os jogos do piazedo para os recreios né e então um pouquinho afastado da escola uns oitenta cem metros afastado da escola começava o restante da área da área agrícola que pertencia para a escola nesta área se plantava o que eu digo para vocês nós plantava trigo nós tinha uma horta escolar nós tínhamos o que mais soja mandioca milho abóbora todas essas coisas esse tipo de alimento nós produzíamos com os alunos os alunos tinha uma tinha aula e também tinha práticas agrícolas era uma disciplina tinha na escola rural lá e na escola rural das brancas isto aí era um modelo escola rural que modelo era esse era o modelo do governador Hildo Meneghete seu Hildo Meneghete era o governador do estado em 1950 e pouco ele ele implantou esse modelo então esse era o alunado o alunado da escola rural era diferenciado do aluno da escola urbana então aqui ele só ia na aula e recrie e só continuou professora professor também tinha professora algum professor tinha mas a maioria era um lá na escola rural de vez em quando tinha uma professora também professora rural não tinha formação como os da cidade os da cidade eram professoras normalistas formado em colégios de freiras o meu caso já é diferente nosso caso da escola rural nós éramos formados em escolas de padres eles tinham um convênio com o governo e formavam professores rurais lá em Cerro Largo é lá em Cerro Largo é isso aí essa escola uma vez formava professores rurais outro colégio grande que tinha era em Santa Cruz outro que tinha era em vamos ver aonde eu lembro outra a outra eu já disse Cerro Largo tá tá bom mas afinal tinha o tipo de professor formação de professor e lá era professor a escola rural os alunos trabalhavam tinha no boletim tinha nota de técnicas agrícolas práticas agrícolas não era técnicas era práticas porque nós não tínhamos formação de técnico nós tínhamos formação de mas nós éramos que nem um técnico porque o que nós passava para os alunos hoje não estão passando ainda por aí para os colonos as técnicas que nós ensinávamos para os alunos rotação de cultura e olha horta escolar não é novidade isso aí de vez em quando aparece aquele barulhão que na escola tal os alunos estão produzindo sua própria comida seu próprio alimento é boa página isso aqui 1500 já tinha isso professor qual que o senhor consideraria que foi a primeira escola no município ah eram duas uma lá no rincão das estradas eu não sei como é que era o nome daquela escolinha tem que olhar no livrinho do do elton se tu não leva a mal olhar ele cita isso aí e a outra a outra escola era no rincão das brancas lá onde depois trocaram a escola municipal por uma rural pela estadual eram as duas primeiras agora o nome delas eu não sei e aqui na sede ali eu fui até o terceiro ano na sede ali era grupo escolar doutor antônio pinheiro machado era um grupo um grupo de várias salas de aula né bom quantos alunos tinham ali não sei ali onde está a prefeitura hoje ali era o grupo escolar ali eu tive duas professoras de primeira série e de segunda série e de terceira no terceiro ano era um professor era um tipo um padre um ex um ex-padre era meu professor era bravo a professora era uma professora uma polaca lá de Catuípe e a primeira professora era daqui mesmo hoje ainda ela é viva o senhor lembra o nome dele? sim lembro do professor era Hertha Hertha Hans o sobrenome é Wojcikowski a Hertha foi no primeiro ano aí Holanda foi no segundo ano no terceiro ano foi José José Brant José Brant ex-padre também no quarto ano foi o Nersi Hilgert e quinto ano Nersi Hilgert Hilgert e a Yolanda qual o sobrenome? não sei era uma polaca eu sei que era uma polonesa Yolanda professor o senhor tem alguma relação com a formulação da bandeira do município? ah tem eu ajudei a bandeira sim mas o brasão é meu o brasão é é eu que ganhei o concurso foi no segundo prefeito ele quis modificar a bandeira que não correspondia mais a algumas algumas como é que se diz alguns dados por exemplo trator não tinha na primeira bandeira na minha tinha eu botei uma bandeira um tratorzinho botei um Massiferson ramos de soja e trigo eu botei não tinha porque foi a revolução agrícola que entrou em 63 aí começou trigo trigo soja trigo já começou viu tinha porco suíno mas eu não quis botar um porco na bandeira não ia ficar muito chato a bandeira o brasão fui eu sozinho eu ganhei o concurso ganhei o desenho ganhei tudo tal qual ele está aí e prova é que no dia que o município fez 15 anos o prefeito mandou fazer chaveiros assim grande bem bonito uns chaveiros de um lado de um lado tinha o brasão do município e do outro lado tinha uma foto da cidade uma foto aérea eu acho que nós dois fizemos a bandeira e aí nós ganhamos também a parada nos desenhos porque deram para as escolas fazer os professores ajudaram as escolas escola estadual municipal mas no fim prevaleceu isso aí a bandeira azul tá e branco e vermelho né ou avermelhado um T uma cor T um vermelho parece que é a cor assim disso aí ah é nem me lembro mas não não é vermelho assim bom a gente vai finalizando então tá mas vamos ver se eu não tenho mais nada para acrescentar tenho hoje é hoje ontem eram 19 escolas municipais quando eu saí da prefeitura aí veio uma onda desgraçada veio a tal de reforma do ensino essa reforma do ensino veio com o tal de Alceu Colares governador do estado ele e a dona Neuzinha esposa do Colares ela convenceu Colares que tinha que trocar as escolas pequenas por uma Kombi escolar e para fechar a escola fechar a escola e dar uma 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 Kombi para a prefeitura buscar os alunos lá do interior e trazer aqui para a cidade foi o que a maldita política do PDT fez eu não sei se era PT PTB não acho que o Colares era PDT quem era PTB era o Brizola mas o Brizola perdeu perdeu a sigla para não sei como é aquela tal de Vargas não sei era uma deputada essa tal de Vargas fundou o PT fundou acabou com o PDT e aí o Brizola o Brizola criou o PDT tá tá certo daí veio aquela tal de Reforma começaram a trocar Kombi começaram a dar Kombi para os perfeitos com um lápis em cima não sei se tu chegou a ver essas Kombi isso isso rodou bastante por aí não sei se ainda não tem esse desenho aí um lápis todo colorido no na Kombi assim no desenho da Kombi a pintura era amarela e branca e começou a dar trocar por uma prefeito o senhor fecha aquela escola lá que tem só só nove alunos oito alunos é eu fecho você me dá uma Kombi pronto eu te dou uma Kombi aquela outra escola lá tem doze alunos o senhor fecha também fecha também por uma Kombi aí começaram a aparecer as Kombi e fechando as escolas isso é uma reforma do ensino sabe o que que trouxe isso aí foi o maior veneno que implantaram no no Estado foi a essa troca de Kombi por fechamento de escolas e os alunos aí tinha até alunos que nem apareciam mais para a cidade que não foram mais na escola porque os pais achavam meio ruim e é de chuva no inverno a Kombi não vinha porque o interior é brabo não dá para ir com a Kombi aí então já não ia na aula mas ficava parado na chuva lá não tinha abrigo para o aluno para o aluno ficar lá esperando na rua não é noite ainda aí os alunos que vinham para a cidade não queriam mais ficar no interior o interior o interior começou a se esvaziar isso vocês estão vendo aí no Iecorá aconteceu a mesma coisa o interior se esvaziou começou os mais dinheirudos começaram a comprar o pedacinho de terra deste vizinho daquele vizinho daquele vizinho e foi aumentando sua área rural sua terra e os filhos tem dinheiro mandou estudar para fora esse não volta mais para o interior ele vai ficar na cidade começou o êxodo rural do campo para a cidade esse é o fenômeno êxodo rural aqui em Chapito não foi diferente aconteceu fortemente isso eu até fiz um como é que se diz um trabalho de pesquisa na minha como é que se diz no dia da da minha até do término do curso na faculdade de geografia é foi geografia que eu fiz aí eu tive que apresentar o meu eles dizem TTC 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 no meu tempo lá na na Fiden lá tinha outro nome monografia é monografia é isso aí a minha monografia eu fiz esse estudo e mostrei porque que aconteceu o êxodo rural aqui em Chapito e para onde é que foi esse pessoal olha esses municípios aí de Caxias Bento Gonçalves a vacaria onde é que onde é que esses coitados mais miseráveis vão para a vacaria ou catar maçã lá né e os mais os mais estudados então vão para Bento Gonçalves Caxias eles já vão lá para aquelas fábricas de vinho de champanhe né e para aquelas aquelas indústrias que tem porque tem muita indústria por Caxias e aqui então nunca teve chance de implantar uma indústria esse é o grande motivo da baixa população aqui aqui a cidade é uma cidade de velho e de piazedo e de aposentado então é o que mais tem acho que deve ter mais de 500 aposentados aqui desses 4 mil essa foi a grande o grande êxodo rural motivo do êxodo rural e da modificação na educação também foi grande a partir da reforma do ensino esse é o dado chave a reforma do ensino que ocasionou a queda da educação no interior e consequentemente as políticas erradas dos governantes que os governantes trocaram como por aluno por escola professor nós precisamos encerrar a gente tem duas perguntas finais nome sobre nome aqui muitas informações vão ser muito úteis para o nosso trabalho e a gente sempre pergunta assim a gente que está nessa jornada de resgate da história com a tentativa de fazer com que essas informações essas histórias não se percam no passar do tempo a gente sempre pergunta assim qual que é a importância de resgatar o passado que legado é esse que fica para as atuais e futuras gerações esse é um trabalho um trabalho que não está se dando muito muita atenção porque eu não vou ver mais os meus netinhos chegar numa profissão o que vai ser deles eu não sei eu tenho medo porque está sendo tão rápido a mudança nos valores e um desses valores é resgatar a nossa história e dar valor mas deve ser feito por quem daí são poucas as pessoas que se dão esse trabalho porque é um trabalho gratuito de pai para filho que tem um outro grande pecado aí no meio de pai para filho o grande problema nas escolas é pais e filhos porque uma parcela muito significativa de famílias eles já tem outro nome porque eles estão os filhos já estão assim o sábado de domingo é com o pai com a mãe no outro sábado de domingo é com a mãe e por aí vai eles não tem mais uma educação firme né alicerçada com os valores definidos esses valores que nós tínhamos antigamente a família está se deslanchando resgatar isso como olha nem sei nas mãos de quem está das igrejas não sei das escolas bom pra gente encerrar o senhor gostaria de deixar uma mensagem final que fica para os seus netos bisnetos para o futuro que respeitem seus pais e que tratem de escolher a profissão ou a profissão mais adequada para o futuro para não amargar uma desventura um fato muito triste na futura família